Cante, Antoine Griezmann, chegou na marcação, Roberto Firmino, Firmino, dá pra cruzar, Fabinho, e o gol! Tudo igual agora, Caio! E o lado emocional do jogo mudou, Tiagão, uma virada já não parece tão absurda assim. Togba, Fernandes. Leng Lê. Que isso! Carrinho duríssimo, é pra vermelho. Pegou feio e vai sair com a tua vermelha. Que expulsão boa!